É, rapaziada, começando mais um vlog aqui do canal do Peata, vivente do pai, com o moleque, Fernando Cirilo, na voz, partindo logo ali, fazer o... um corre lá de trás do shake ali. E aí, rapaziada, ativendo a notificação, sininho, inscreve no canal, compartilho, deixa aquele like que agora vai ser o skate, mas talvez vai ser, me puta, me abra... Mas é que? Salve, salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui, mano. E eu já tô puto, tô puto com essa chuva aqui, mano. Colei aqui no carro agora, é bom que... o bom dessa chuva é que eu tive um tempo pra editar um vídeo, eu já vou postar hoje, tá carregando aqui, vamos ver. Aqui, ó, logo menos, vídeo novo no canal, hein. Comprei umas barrinhas ali pra ficar de boa, tá ligado? Já tô levando até o bagulho de proteção à prova d'água, tá ligado, da câmera. Qualquer fita o pai vai meter o louco mesmo, embaixo de chuva mesmo, e é nóis, tá ligado? Pouca ideia, mas eu trouxe umas roupas ali a mais também, porque eu já tava meio que prevendo que isso ia acontecer, né, mano. Tempo de chuva. A hora que eu saí de casa tempo, eu tava meio zoado, tá ligado? Daí, eu pensei, ah, melhor levar uma roupa a mais, né. É isso que eu vou fazer, mano. Vamos esperar aqui, vamos ver se não vai parar. E se não parar, a gente vai sair do mesmo jeito. Bom, como essa chuva não para, mano, vou aproveitar que eu tô aqui no carro, já vou desbloquear uma breja, mano. Peguei as duas Sub-Zero, coloquei no gelo assim, Sub-Zero. Nossa, a ideia. A Isenbaum, Buduvuweiser, Buduvuweiser. Peguei logo essa, mano. Já peguei uma vodka. Deixa eu ver. Energetico Vibe. E uma bala louca, mano. Cê é louca. Essa aqui é bolada, hein, mano. Cê é dado... Nossa. Do mal, hein, mano. Escutem o barulho da verdade agora. Esse barulhinho aqui eu gosto, hein. É, por enquanto vou ficar de boa aqui, mano. Tenho tudo que eu quero, quase tudo que eu quero aqui. E daqui a pouco eu vou sair na captura do que eu mais quero. Então é isso. Segue acompanhando e deixe aquele like. Nossa, mano. Finalmente parou de chover, velho. Agora vou preparar meu copão. Acabei de pegar um copo ali. Preparar o kit, né, mano. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar agora, hein, galera. Mano, sem maldade. Por enquanto eu não bebi nada. Na real, porque eu bebi duas brejas, né. Bebi essas duas brejas aqui. Mas agora vai vir o veneno de verdade. Cê é louco. Cadê a vodka? Nossa. Tem baralho. É churro. Malandrinho. É. Segura o pai. Tem que ser metade, metade, mano. Pra já dar aquele grau monstro. Energético Vibe. Nossa. Isso aqui é do mal, hein, mano. Pronto. Agora é só sair pro jet, mano. Choveu, mas com certeza vai ter gente pra caralho na rua, mano. Deixa o energético na mesma sacola que o gelo aqui. E aí pelo menos fica gelado na hora que eu voltar pra fazer outro copo. Deixou o carro, mano. Um carro bem... Bem estratégico aqui, mano. Pra quando acabar o meu goró, Eu colar aqui e fazer outro. Então é isso. Agora partiu pro rolê. Vamos ver o que vai acontecer, né, mano. Segue acompanhando já. Deixa aquele like. Mano. Finalmente parou de chover. Acabei de fazer outro copo. Nossa. Pera senhora. O bagulho tá forte pra caralho, mano. Agora eu vou encostar no float lá que eu tava mostrando pra vocês. Na real eu tava falando pra vocês, né. Acho que eu postei só no Instagram. Ah, dica boa, mano. Pra você que não segue o pai no Insta, mano. Já segue lá, mano. Tô sempre postando coisa diferente lá, tá ligado? Então... Agora eu tô encostando lá e vamos ver o que vai acontecer, cachorro. Pega a visão. Vou seguir o outro. Vá... Ai! Pega a visão. 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 É o meu pobre dentro da palavra que está aí, mano. É o meu pobre dentro da palavra que está aí, mano. Eu vou seguir reto nessa avenida aqui e vamos ver o que vai acontecer. É um bom jeito que o pessoal veio para o Carnaval. Carnaval, né, meu amigo? Mano, eu vou vir pela aquela rua secundária ali, mano. Vamos ver o que vai dar, mano. É que eu não conheço nada, cara. E aí eu fico muito avuto, mano, descobrindo o bagulho no pelo da vida. Vamos ver. Tem uma ruazinha aqui, tem um pessoalzinho aqui, cara. Caralho, eu tenho que pegar uma menina ao vivo aqui, mano. E essa é da hora. Mano, na moral. Eu estou colando onde o sinto me leva, tá ligado? Eu sei se é que essa rua aqui está boa, tem um som de longe, mano. Vamos ver. Olha o menino aqui. Nossa, tomara que tenha uma menina ali, mano. Caralho, o bagulho está lotado, mano. Que isso? O que está rolando aqui? Ah, tem uma baladinha ali, mano. Tem uma balada ali. Eu estou bem alto. Ah, de copinho também. Não, não, não. O ducho aqui, acabou já. Eu sou do... Qualquer distância de ducho, tá ligado? Foda, mano. Foda, meter o louco sózinho no rolê, mano. E pode ter uma dica ali também. Vou chegar te vendo em outro rolê. Vamos ver. Vamos ver o que está rolando aqui, mano. Eu estou por game, mano. Eu estou por game. Só que eu só quero as novas, mano. As danadas. Vamos virar a rua aqui. Vamos ver se é alguma coisa. Na real, já está na hora de encher o copo de novo, mano. Ah, borretão ali. Já vou encher o copo de novo. Dá nada, mano. Mano, acabei de comprar três. Do de buro, aizer. Mano, estou com depressão. Ah, ladrado na depressão. Ah, ladrado na depressão. Então, fala aí, parceiro. Chuva de buro de buro, aizer, mano. Não se merece, cara. Você é louco. Não se merece, fala aí, mano. Segura aí, quebrado. Segura aí, Guilherme, que o dinheiro está caindo, seu porra. Caralho, mano. Ô, fala aí, vocês estão no... Olha, desde que hora, mano? Ah, a gente vai... Acho que é uma... Cinco horas, né, mano? Pegar as duas, foi de papo. Cinco horas, já encher esse... Esse púder aqui faz... Quantas vezes? Não, só essa mesmo. Só essa, vai ser a barra. Já começa a chover, cara. Ladrado na depressão. Olha o outro aqui. Carnaval, esse pê, mano. Chuva de Budweiser. As meninas vai chegar a espetáculo. Exalando Budweiser. Ah, não, esse mané ruim, mano. Você quer morar, seu documento. Controlar. Já vou do dinheiro, ladrão. Mano, mas já tá gerando fúria, hein, mano? Eu tô vendo aqui, ó. Compa com nós aqui, ladrão. Ô, ontem que pegaram, tava quanto? Mas, tava dois, mano. Dois reais? O mercado que eu peguei no açaí, tava 1,89, mano. Ah, ladrão, eu tô na depressão. Mas tá bom, vocês tão vendendo, mano. O preço da hora, mano. Agora é só pra curar. Preço bacana. Preço bacana. Quando tá descendo a gente que tá no rolê, né, mano? Então é isso. Agora eu vou seguir lá pra frente. Vamos ver o que que vai acontecer, né, mano? Sério, louco. Agora é papo sério, rapaziada. Aí, ó, entendeu? O que quiser curtir o carnaval é tudo com respeito. Nada deles, tudo nosso, entendeu? Mano, é tudo nosso e nada deles. É isso. O parceiro deu a letra, mano. É muito ideia pra uma conversa de poucas palavras, mano. Só vamos. Vamos seguir o fluxo aí. E vamos. Mano. Pegue o menor do bigodinho, é o Fred Methodist de São Paulo. Você vai? Você vai, ô. Você vai testar com mais menino no final do expediente ou não? Foco reto, caralho. Tamo junto. Mano, o pai vai te travar, mano. Eu tô no foco agora, mano. Vou beber isso aqui. Sai da depressão. E aí, ó, segunda-feira nós passamos lá, não. Segunda-feira, mano. Segunda-feira, os caras é ruim mesmo. Só vamos, mano. Mano, vou partir pra meiuca lá, mano. E agora eu tô com três Budweiser, mano. O que que eu vou fazer? O que que eu vou falar lá em casa, mano? O que que eu vou falar? Ô, tô metendo louco sozinho no rolê, mano. E quando eu pegar umas meninas vai ser incrível. Fica nóis. E agora eu vou colocar... Vou pular na rua Augusta, tá ligado? Vamos ver. Eu tô aqui na Praça da República agora. E vou pular na rua Augusta. Vamos ver se vai tá bom lá, né? Ô, louco, mano. Tô na hora agora. Que que é isso, velho? Agora eu vou falar na Augusta, mano. Se eu vou falar pra onde? Se eu vou falar. Se eu vou pra lá? Se eu vou pra lá? Vamos juntos, então. Demorou, pô. Bora, bora. Vamos nessa? Bora, bora. Vamos aí. Aí, ó. Acabei de tromar os caras que a gente... Ô, foi eleitoramente isso. Trombeu os caras que vendeu o grão pra mim. E agora a gente vai colar lá pra rua Augusta. Vamos ver. Eu acho que vai ser bom lá, mano. A procura das tchucas, mano. Ô, isso é maldade. Um e turco no rolê é isso, mano. A gente fala no rolê legalzinho, pá, pra impressionar elas, mano. Não é impressionante. O que você vai comprar? Se é corote, se é red label. Você vai procurar as tchucas. Na real, você pode comprar qualquer coisa, mano. Sempre quando você sai no rolê, mano, o que você quer é pegar as minas, tá ligado? A gente tá aqui em São Paulo, todo mundo tá afim de um bumbum, não tem essa, irmão. E foi que tá bebendo água. Que tá lá naquela porra, naquele Instagram maldito. De quatro a cinco, dez homens, oito, curte o bumbum. Não tem essa, ó. Ele dá o coraçãozinho no bumbum aqui, ó. Eu dei um beijinho, ó. E é super conceito aqui, ó. Tá vendo? É tudo das coisas. Esse é o papo do Quebrada, mano. O maluco tá aí e a gente tá junto, mano. Eu tenho isso. É, pirulito nelas. Vamos chegar no Augusto e vamos representar no olê, mano. Ele chupou, ainda vai chupar, entendeu, família? Bala house e pirulito. O maluco, deu papo. Ainda vai chegar no Augusto, vamos acabar com tudo, mano. Sem maldade, mano. O pai vai bugar o sistema, mano. Vamos aí. Ô, ô. Oi, oi. Tá gravando, hein? Lógico. Ah. Mas quem pode gravar é nóis. É, 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 é. É, que é o sorrinho. Estamos colando a rua Augusto agora, mano. Ali é agora, meio escravo o baú, tipo, moral, mano. Fala aí, fala aí. Vou ter que passar o som aqui, mano. Vou passar o som aqui, mano. Fala aí, como coisa é aleatória, eu tipo assim, eu falei, mano, eu vou fazer um rolê agora. Daí eu me despedi dos caras. Daí aleatoriamente, do nada, eu tava andando, os caras, mano. Daí eu falei assim, ah, mano, tô com um da Augusta. Daí os caras falaram que vai colar lá também. O cara vai vender o goraldeiro, tal, vai fazer o correr deles. E eu vou colar lá pra fazer o rolê, mano. E a gente tá aqui agora, mano. Fala aí. Ué, vamos curtir o rolê também. E vender os baratos. E atrás da Chuca, sempre. Ganhar dinheiro e fazer o rolê. Fala aí, parceiro. É o carnaval, pai. É o que você vê, cada um com as suas pernas, tem que se virar lá atrás, tá ligado? Depressão não tem não, segunda-feira não é pra soma. Só budu viés. Mano, o maluco mandou um papo, falou tudo, mano. Carnaval, segunda-feira, depressão, cê é louco, não tem não, mano. Só budu viés. Não existe no dicionário. Não, não tem como, mano. Fala pra nós aqui, ó. Ó, carnaval dos vivos. Vamos lá, que o farado vai estar parado, tá pagado. Ah, então vamo aí, cachorrinho. É lá, lua. Vamo aí. Só vamo. Vamos lá. Cê é louco? O cara de moto faz um milhão. Tá no Waze aqui, mano. Vamo seguir no berro. Berro do Perilho. Então, que bom. Aquele jeito. Caça da Chuca nunca para. Mano, a gente nunca para, mano. Querendo ou não, a gente tá sempre disposto, mano. Acabar com elas. Vamo aí. Fala, foda-se. Entendeu? O seu celular. Mano, coloca um funk pesado aí, mano. Presença VIP. Tô comendo firme as presença VIP, mano. Esse é brabo, mano. Pode passar, moças. Lindas, maravilhosas. Ó o poço. Esse aqui é o lugar do berro, ó. É o próprio cachorrinho. Tá novo. Mas o cara ia transformar. Aumenta o que você vai. O cara lançou a braba. Vai se ar. Aumenta a bala e um dono baseado vai gerar o fudê. Mas não vai ser esclama. Eu tô comendo firme. Mas vem nessa vida. Eu tô comendo firme. Mas vem nessa vida. Enquanto a mena não descobre. Ninguém sabe de firme. Eu tô comendo firme. Mas vem nessa vida. Eu tô comendo firme. Não vai ser esclama. Enquanto a mena não descobre. Ninguém sabe de firme. Enquanto a mena não descobre. Eu tô comendo firme. Mas vem nessa vida. Certo, certo, certo. Enquanto a mena não descobre. Vem toma... Chega. Eês, нос. Sieger, amundação. A CIDADE NO BRASIL 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 Lá, 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 Lá! Lá, Lá, Lá! Já tinha crescendo! Vai fazer a nós voltar, né Nenês? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL